Olá, tudo bem? Ney Inácio, repórter, contando histórias. E vamos a esse primeiro episódio de hoje, tá? Deixando bem claro. Nós vamos falar de um assunto um pouco estranho, pittoresco, até bizarro, né? Mas que chamou muita atenção. É a história do seu santo da botija. Você vai me perguntar, mas o que é o seu santo da botija? Bom, distrito de Pernambuquinho, divisa ali com Pernambuco e Paraíba. Dizem que ninguém quer o distrito porque está bem no meio, então ninguém dá atenção. O distrito está jogado ali. Bom, isso é coisa deles lá, né? Ali, numa casa humilde, numa marcenaria, encontrei o senhor santo da botija. Ele fez um pacto com o diabo, isso mesmo, um pacto com o diabo. Ele queria ficar rico, milionário. Então ele vendeu a alma ao diabo, ao ritual, e nós vamos mostrar também esse ritual, para ficar rico. O sonho dele era ficar milionário e ser enterrado. quando morresse, muitos anos depois, com o corpo todo coberto, caixão todo coberto de joias, de ouro, de dinheiro e tal. E o diabo disse, não teria dito, né? Eu não ouvi, ele disse também. O seu santo disse, disse o seguinte, não gaste nenhum centavo. Todo o dinheiro que você ganhar, pedir, você vai juntar e esconder em casa. E ele foi, trabalhava feito um louco e pegava o dinheiro e guardava, escondia na casinha dele. E se vestia de mendigo, pedia esmola, pegava o dinheiro e guardava, afiou. Aí ele, botija, porque santo da botija, campeão, frangasso, enterrava muitas botijas com dinheiro que ele saqueava, com jogas. E tem muita gente que tem como profissão procurar essas botijas enterradas até no dia de hoje. Essa matéria eu fiz há algum tempo atrás, mas vale a pena ver. Vamos ver, depois eu vou contar o que aconteceu com o seu santo e vou atualizar. Beleza? Vamos dar aquela viradinha e vamos ver a matéria. O marceneiro conhecido por santo, porque nasceu no dia de todos os santos, depois de muito pensar, resolveu fazer um pacto com o diabo, para ficar rico, milionário, poderoso. 1950, perto de uma cruz, na beira da estrada, interior de Pernambuco, teve um encontro com o demônio. Oh, senhor das trevas, demônio tinhoso, satanás, faço esse pacto para ficar rico, ter muito dinheiro, tanto dinheiro que quando eu morrer, possa ser enterrado, coberto com todas as joias, moedas e dinheiro que couber no meu caixão. Em troca a tudo isso, leva a minha alma para você e cuida bem dela. Como prova da minha lealdade, oferecerei para você três gotas do meu sangue a você, senhor das trevas. Ele conta que após entregar a alma ao diabo, recebeu a mensagem de que não poderia gastar um centavo sequer. Trabalhava e o dinheiro que ganhava, guardava, debaixo do colchão. Não confiava e nem havia bancos no vilarejo. Se vestia com roupas de mendigo. Até pedia esmolas, para não gastar nada. Guardava, me deu até ataque de fome, catei roupa velha no lixo e caçado para botar nos pés para não gastar meu dinheiro. O senhor não colocou no banco, né? Não. Aí vem o recuimento, eu sabia. Aí eu digo, não, porque eu quero guardar o dinheiro. Depois, quando eu morrer, ser coberto com ele, para ser o homem mais famoso do mundo. Aí terminei como o mais pequeno. Quando Lampião invadia as fazendas, os fazendeiros escondiam suas riquezas nas botijas, que eram enterradas. Santos as encontrava e guardava também esse dinheiro. E o senhor foi lá e achou algumas delas? Dei duas vezes. Muito dinheiro tinha? De muito dinheiro antigo, objetos de valor. O tempo passou, a moeda foi mudando e o dinheiro desvalorizando. Santo hoje está pobre, mora só. No pequeno quarto, vive o sonho de contar tanto dinheiro, que hoje não vale mais nada. Onde é que está guardado? Está aqui? Vamos lá ver então? Vamos. O senhor me leva lá, a casa do senhor, o senhor que sabe onde você está guardando. Pode abrir, pode tirar, pode abrir. Então pode dar para pôr na cama aqui? Mas é muito dinheiro, nossa senhora. Aí tem desde o que? Desde o cruzeiro? Tudo cruzeiro. Vamos colocar aqui na cama então, né? Tá. Se eu vou passar com ele. O que é isso? Seu santo pegou lepra no manuseio com dinheiro, velho e sujo. Eu peguei um lepra muito grande, eu não vou desarrumar ela. Mas você despeja só em cima? Não. Mas o senhor acha que é por causa do dinheiro? Foi um lepra muito grande. Você pegou a doença, então, por causa do dinheiro? Péria, fungo, essas coisas, né? O sonho do seu santo era morrer coberto por dinheiro, assim como ele está aqui agora. O sonho do senhor era esse, então? Meu sonho era esse, morrer coberto por dinheiro. E enterrado, que jeito seria no caixão? Com dinheiro. Que nem aqueles coronéis, quando se enterra, não bota a bandeira do Brasil. Depois era o que eu queria. E a mão, como é que iria a mão do senhor aqui? É o derradeiro. E aí o senhor sonhou o quê? Que quando chegasse no céu? Aí, quando eu chegasse lá no céu, eu ia prestar conta a Jesus. Com ilusão. Então, o senhor achou que enriquecer seria isso? Seria isso. Prestar conta a Deus. Hoje não adiantou nada? Não adiantou nada que viva o pobre esmola. E não achei que me dessem ajuda do nada. Não fiquei zero. O senhor vai agora, quando o senhor falecer, quando o senhor morrer, o senhor vai agora sem nada? Sem nada. É triste com isso? Eu fiquei triste. Muitas vezes tem vontade de me suicidar. Cada um trata de si. Irmão desconhece irmão. E aí, dinheiro na mão é Vendaval. Dinheiro na mão é solução. E solidão. Dinheiro na mão é Vendaval. Dinheiro na mão é solução. E solidão. Dinheiro na mão é Vendaval. É Vendaval. Na vida de um sonhador. De um sonhador. Quanta gente aí se engana. Você pode achar que é brincadeira, mas não é, não. Sou santo, existiu, existe, é toda essa história. Toda uma região, todo o estado. Só ligar lá para Pernambuquinho. Todo mundo conhece a história do seu santo da botija. Mas o que que teria virado essa história toda? Seu santo da botija. Está vivo, está milionário, morreu. Bom, eu vou te mostrar imagens de 2023. Fiz essa semana ainda, lá em Pernambuquinho. Tiradinha. Ali. Olha ali. Essa casa aqui, ó. É a casa do seu santo. Você vê que ela está abandonada, aspecto ruim. Bem caidinha, né? Realmente ela está abandonada, está fechada. O que que aconteceu? Há três anos, três anos, o ex-genro do seu santo cresceu o olho e falou, eu vou lá pegar alguma coisa do seu santo lá. Foi lá e, enfim, tiveram um desentendimento. Aí o ex-genro estava com o capacete na mão e deu três ou quatro capacetadas na cabeça do seu santo. Eu lembro. Ele já estava meio doentinho e tal. Morreu ali mesmo. No casebre. O genro, o ex-genro, está preso até hoje. 2023 está preso e o seu santo foi sepultado. Aí você perguntaria para mim assim, mas meio, valeu a pena? Eu digo o seguinte, dizem lá no distrito que o preço que se paga para fazer um pacto com o diabo e o pessoal de lá, tem muita crença nessas coisas todas, né? A folclore em cima disso é muito grande. Então o que aconteceu? Valeu a pena o pacto com o diabo? Então vamos lá. Seu santo, ele não ficou milionário. Seu santo, não foi sepultado com o dinheiro dentro do caixão, mesmo o dinheiro não valendo nada como ele queria, mas era sonho, se viu na matéria. O ex-genro, foi preso e entrou gente na casa, no casebre do seu santo e levou tudo e ninguém sabe, ninguém viu até hoje. Enfim, levou aquilo que ele demorou a vida inteira para juntar. Então é isso. Não sei o que você pensa, mas vale a pena fazer pacto com o diabo? Eu quero distância nisso, quero não saber de pacto não. Mas cada um é cada um e as histórias existem. E se elas existem, estão aqui para serem contadas, ok? Eu fico por aqui. Se inscreva no canal do Ney, canal do Ney Oficial. Espalhe com os amigos e vamos contando a história. Até a próxima história. E eu tenho certeza que você vai gostar e muito da próxima e do canal. A proposta dele é essa. Se a gente quiser mudar um pouquinho mais para frente, se o público pedir, ó Ney, matéria musical, matéria artística, a gente dá um jeitinho, um caixa ali, mas é de tudo um pouco. Grande abraço e até mais. Fui. 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 Fui.